O mestre Dong tem 93 anos hoje, olha a pele dele, sem nenhuma ruga. Qual é o segredo do mestre Dong? Que ele aprendeu com o mestre Liu Bei Lin, que usava a saliva. E lavava o rosto com saliva. Parece pele de ninê. Aquela textura, não tem nem pele de galinha, não tem... Até a bigode chinesa, ela é menor que a minha saliva. Tem um peptídeo, chama Ristatina. Essa Ristatina tem 5 vezes de potência de cicatrização do que a pele. Essa Ristatina ainda estimula a migração celular. Tipo, se você tem um ferimento de uma ruga, ele mata os pequenos vasos. Então, ele melhora a circulação, reconstrói as células, ele estimula essa migração epitelial, essas células de pele... Para migrar para onde tem um problema. Essa renovação é 5 vezes do que a pele normal que ele renova. A pele também renova. A pele e a pele com a pele gerente, o que ela fala aqui. Obrigado.